Comunicação do Movimento das Forças Armadas 25 de Abril de 1964 Aqui pôs de comando do Movimento das Forças Armadas As Forças Armadas Portuguesas Apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa No sentido de reconhecerem as suas casas Nas quais se devem conservar com a máxima calma Esperemos sinceramente que a grávida da hora que vivemos Não seja cristã Assinar por qualquer paciente pessoal Para o que apelemos O que apelemos Comunicação do Movimento das Forças Armadas O que apelemos Comunicação do Movimento das Forças Armadas os progédios individuais que elutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo, não obstante a empresa se preocupa de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer portugueses, apoio-nos para o espírito cívico e profissional quase médica, esperemos a sua ocorrência aos hospitais, a fim de testar a sua eventual coaboração que se deseja sinceramente desnecessária.